Música Fala rapaziada beleza Wolf Egg Estranho e vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente com batalha de youtubers E bem pessoal, tamo aqui novamente nesse minigame aí que foi o Ney e a Ney que criaram né Que é o Verso lá que eles criaram Muito legal velho, sério, um minigame muito legal que eles criaram E o servidor vai estar na descrição galera, que é o insta.com.br Esse daqui é o IP ó, mc.instamc.com.br A galera as vezes fala, uou por que você não coloca o IP na descrição galera Porque tipo assim, eu gravo os vídeos, eu programo eles pra hora tem que sair e tudo mais Coloca a miniatura e eu não fico no computador galera Tipo igual hoje, eu já tenho duas reuniões pra fazer, tá ligado? Minha vida é muito corrida galera Então as vezes eu não coloco por causa disso, entendeu? Mas esse daí é o IP, beleza? Então galera, se você gosta de batalhar de youtubers e quer ver mais... Ô louco galera, me dê aqui pra cima! Quer ver mais vezes aqui no canal? Por favor, deixa esse dedão do like aí Vamos até chegar aí aos 10 mil likes, que isso aqui a gente consegue, beleza? Então se todo mundo apoiar aí, que é nóis, beleza? Então é isso aí galera, eu vou entrar aqui numa sala e quando eu entrar eu volto Então eu já volto galerinha E bem galera, voltamos aqui Que é o Venom contra a Nenha Caraca velho, o Venom velho Caraca, pra quem não sabe galera O Venom foi uma das minhas inspirações no começo do meu canal Pra mim começar a fazer vídeo, entendeu? E tudo mais Eu via muito... Opa, uma picareta já Eu via muitos vídeos do Venom velho Muito... Ah mano, mentira, o cara pegou as minhas noções douradas Pô, valeu Sai, sai fora velho Daí Daí, 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 daí Mano, dá pra mim, por favor É minha Dá nem a noção velho Valeu, é nóis Tamo junto O que se faz, o que se paga, né? Ok Bom, uma espadinha Beleza Opa, ele me deu Valeu, valeu Vou comer uma... Ai, peixe Peixe, beleza Beleza Vou comer o Luiz aqui Bom Ai Como eu estava falando O Venom foi uma das minhas inspirações No começo do canal Creio que não só pra mim Como pra muitos youtubers Também, me deu Nossa senhora Que favela que tá aqui Eu toda terça-feira, velho Eu chegava do colégio, galera E eu ia ver o Venom Os Aventureiros Sabe, velho Eu achava muito legal ver Mano, vocês não estão ligados Quanto que eu gostava de assistir E hoje em dia, tipo Eu conheço... Não conheço ele pessoalmente Opa, ele me deu Valeu, velho Valeu Eu não conheço ele pessoalmente ainda Mas já conversei com ele Ele em caldo e tudo mais Ele me segue no outro dia Eu fico muito feliz Sério Pô, é tipo... Sei lá, parece até parecido Mas eu gosto dele pra caramba, velho Na moral Opa Opa Peguei os diamantes Quero nem saber Peguei os diamantes mesmo Vamos ver Ovelha Equipamentos Mano Opa Poções pra caramba Papar Arcoflash Mano Sai fora Calma Calma Deixa eu entrar aqui Deixa eu dar um barra lixo aqui, mano Barra lixo Deixa eu ver Pode jogar Pode jogar Pode jogar Pode jogar Ah, mano Tem um bob aqui Ah, mano Nossa Se tivesse perdido tudo Ia ficar muito triste Tu não tá ligado como Beleza Caraca Tem que me afastar do spawn Vamos ver Veio nada Veio nada Veio nada Ah Opa, pera Ela doeu É bom É bom É bom É bom Aqui Diamante Diamante Meu diamante Meu diamante Ninguém real no meu diamante Ninguém sai Ninguém sai Arco Ah, pegaram meu arco Quanto tempo Pra sair, tá Pensei Ai, ai, ai Tá, tá, tá Eu vou me matar aqui De leve Rapidão Vai, me mata Me mata Me mata Me mata Beleza Beleza Agora Olha o que eu vou fazer Galera Vou fazer aqui Um peitoral Um peitoralzão Beleza Vou fazer aqui também Uma espada Uma espada E uma calça Que já dá pra Nossa, eu tô forte Eu tô forte pra caramba E vou lá E vou lá ruxar Vou lá ruxar Beleza Não tenho experiência Olha aqui A picarita não abre mais rápido Galera O negócio Tá, não vem nada demais Bora Bora Se você se sente mais leve Não me sinto não Ainda tô gordo Aqui Bora Bora Por que eu tô com esse pulão? Por que eu tô com esse pulão? Tá Nenhum dos dois youtubers Ainda sofreu dano Beleza Aqui Putz Tão daquilo nosso Vamos tocar o Venom Vem Venom Seu maldito Vem Venom Seu maldito Filho da mãe Do um Venom Oi Venom Tudo bem contigo? Sai Bruxa Sai Bruxa Sai Venom Sai Venom Sai Venom Sai Venom Sai 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 Já vai Já vai Vem 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 Me desculpa Eu gosto muito de você Mas desculpa Vem Vem Desculpa Vem Desculpa Vem Desculpa Desculpa Vem Desculpa Vem Eu não queria fazer isso Meu Eu não queria fazer isso Eles me obrigaram Aqui Rebenta Vai Rebenta 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 Ai Vai 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 Matei Matei Mais um Ai Calma Vou comer uma dourada Também Sai Sai E ai Galera E ai Galera E ai E ai E ai E ai Vocês não são zoeiros Vocês não são zoeiros Vocês não são zoeiros Aqui Matei 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 de novo Matei de novo Vem Tá com 500 A lenha nem sofreu dano ainda Vou comer uma maçã Caraca Os caras tão me arrebentando Por trás Caraca Calma 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 Oi cara Você tá meio lagado Cara Você tá um Levemente lagado Nossa O cara tá Muito lagado Ok Continua batendo Continua batendo Continua batendo Continua batendo Continua batendo Caraca Para de me arrebentar Seus filhos da mãe Isso é fora Cadê o time dos caras Não vão me arrebentar Não Opa Tem minha espada Opa Olha os caras tão me arrebentando Aqui Vai Agora vem 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 Primeiro já deitou Primeiro já deitou Segundo Vai deitar Então Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Vem Venom Vem Venom Vem Venom Vem Venom Vai voltar pra cá Vem Venom Vem Venom Vem Venom 100 de vida Nossa Que lavada Que foi isso Que lavada Que foi isso Caraca Que lavada 40 de vida 40 40 40 40 Tchau Venom Último golpe dado por mim Caraca Foi fácil Daqui Galera Caraca Meu Caraca Ai Meu Deus do céu Essa daqui Foi fácil Mas então É isso aí Galera Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Beleza Já sabem Se curtiu Deixa aquele like Que é muito importante Pro vídeo E pro canal Sério mesmo Galera Se curtiu Já sabe Vamos arrebentar Vamos bater recorde De like Por favor Então eu conto Com vocês Com seu like E com seu favorito Porque é muito importante Mesmo Agora Meio dia Saiu um vídeo De Minecraft O filme Se você perdeu Vai lá no canal Vai no canal Conferir Que tá muito legal Hoje vamos ter Também um vídeo Um mod De Minecraft Pra celular Também vamos ter Também Uma tag Com a galera Em São Paulo A última tag Mas é a tag Mais insana Que vocês Já viram Galera Sério Teve gente Que comeu uma pimenta Super forte Teve gente Que tomou soco Na cara Mano Teve gente Que só se ferrou Galera Sério A gente comeu Uma moeba Mano Ficou muito legal Galera Então Venha aqui no canal Oito e meia Ver essa tag Que tá muito legal Beleza Mas então É isso aí Galerinha Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Mas sabe Deixem aquele like Que é super importante E é nóis Galera Então É isso aí Aqui embaixo tem o meu twitter O meu instagram E meu snapchat Sempre tô atualizando vocês de tudo Principalmente o meu snapchat Sempre tô colocando Que eu tô fazendo O meu dia E tudo mais Beleza Então É isso aí Galera Então Deixem aquele like Que foi por aí embaixo Acabei com a galera toda Aqui ó Uhul A galerinha toda Os lobinhos e as lobinhas Então É isso aí Galera Um beijo pra vocês Um abraço Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês